Fala galera, meu nome é Elvis Meu primeiro vídeo no canal Diretamente do Brasil Mas futuramente no Japão, não percam É o som dos fluxos Bom galera, hoje eu vou falar pra vocês Como foi meu carnaval aqui no Brasil Eu fui com a minha esposa E meus amigos Eu fui para o Porto Seguro Aqui tá uma foto que eu vou mostrar pra vocês Toma sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste Se for promovido Fica aí, tu vai ter que segurar Que ele tá no nadar não Ele vai Ele vai Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Obrigado.